Tem coisas que vivemos que fazem a gente mudar. Às vezes, acontece tão rápido que nem dá pra perceber. Comigo foi assim. Depois de alguns dias em casa, parei de maquiar. Não passava nada na pele. Bateu aquela sensação estranha de não estar me cuidando. Mas aí eu comecei a ver detalhes que eu nem sabia que existiam. Comecei a me enxergar de verdade. Eu redescobri minha pele. Percebi que cuidar dela é cuidar de mim. Agora, todo dia, tem um encontro comigo mesma. E daqui pra frente, vai ser sempre assim. Pra manter corpo e skin care, sempre é momento de você olhar pra si mesma. Redescobri detalhes que já não conhecia. Estamos com você nessa jornada. Estamos aqui pela saúde da sua pele. Afinal, entender e cuidar da pele brasileira é o desafio que nos move. Manter corpo e skin care. Confiança que se sente na pele. Até a próxima. Obrigado.